Será que todo mundo pode fazer uso de citrato de clomifeno para aumentar a testosterona? Existem contraindicações para o uso de citrato de clomifeno? Qual dose pode ser utilizada de citrato de clomifeno com o objetivo de aumentar níveis de testosterona? Quanto tempo será que dá para usar citrato de clomifeno com esse intuito de aumentar a testosterona? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista, também trabalho na parte de medicina do esporte. Hoje eu vou falar para vocês quais são as contraindicações para o uso de citrato de clomifeno. Mas antes não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa responder depois. Não se esqueçam também de se inscrever no clube de membros no qual a gente vai deixar um conteúdo exclusivo para vocês. O citrato de clomifeno nada mais é do que um CERME, né? CERME é um modelador seletivo dos receptores de estrogênio, no qual esse tipo de medicamento vai se acoplar no receptor de estrogênio que fica na hipófise e no hipotálamo. E onde é a hipófise e hipotálamo? É a região aqui da base do crânio, né? É uma glândula que fica nessa região aí, no qual vai ter esses receptores. E eles vão mediar tanto feedback positivo como feedback negativo na produção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, como de LH, que é o hormônio luteinizante. Esses vão agir a nível testicular com o intuito de aumentar a espermatogênese e aumentar a produção de testosterona. Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai se ligar nas células de Sertoli, no testículo, no qual vai estimular e amadurecer os espermatozoides. Então, vai ser responsável pela espermatogênese. E temos o LH, que é o hormônio luteinizante, né? Eles vão se ligar nas células de Leiding, no testículo, e vai aumentar a produção de testosterona intratesticular. Lembrar que a testosterona intratesticular é mais ou menos 10 a 30 vezes maior que a testosterona no sangue. Essa medicação, inicialmente, ela foi criada aí no intuito do tratamento da infertilidade feminina, né? Então, é uma medicação que vai modular a ovulação na mulher, principalmente em mulheres que têm distúrbios menstruais, no qual elas não conseguem ovular todo mês. Um exemplo disso são mulheres que são portadoras de síndrome dos ovários policísticos, no qual o ciclo menstrual dela é totalmente irregular. Então, ela não vai conseguir ovular todo mês. Então, esse tipo de medicamento serve para ajudar essa mulher a ovular. No contexto do hipogonadismo, temos também aqueles homens que são jovens, que têm valores baixos de testosterona, e os níveis de FSH e LH também são baixos. Ou seja, a hipófise e o hipotálamo não estão estimulando, de uma forma aumentada, esse testículo. Então, nesse contexto aí, o citrado de clomifeno poderia ser utilizado, com o intuito de se ligar nesses receptores de estrogênio. É dar a entender para o organismo que tem baixos níveis de testosterona. Então, aumentar a liberação de FSH e LH, que vai agir diretamente no testículo, estimulando ele a aumentar a sua produção de testosterona. É uma medicação que não vai inibir o eixo, diferente, por exemplo, do HCG, que é um mimético do LH. Então, ele tem essa função, como age diretamente no testículo, ele tem essa função de inibir o eixo. Então, quais são os homens aí que vão se beneficiar do uso de citrado de clomifeno? Aqueles homens que têm valores baixos de testosterona, entre 250 a 350. Aqueles homens que têm queixas de hipogonadismo, como indisposição, dificuldade de concentração, baixa libido, disfunção erétil, ganho de gordura corporal, diminuição da massa muscular. Talvez esses indivíduos poderiam se beneficiar do uso de um citrado de clomifeno, no qual vai aumentar níveis de testosterona no sangue e não vai atrapalhar a fertilidade dele. Diferente daqueles pacientes no qual você vai repor testosterona, você vai desligar o eixo, vai inibir o eixo. Então, essa produção de FSH e LH vai ser diminuída. Você vai estar dando testosterona para ele. Como não tem a produção de FSH e LH, a espermatogênese vai ser interrompida. E aí, será que aquele indivíduo que não tem prole constituída, aquele indivíduo que é jovem, que não é casado, será que seria interessante repor testosterona? Ou é ofertar para esse indivíduo esse trato de clomifeno? Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. A gente tem que colocar no contexto do paciente e colocar os prós e os contras na hora de prescrever um ou outro tipo de tratamento. E quais são as contraindicações para o uso de citrato de clomifeno? A primeira contraindicação para o uso do citrato de clomifeno são as hepatopatias. Pacientes portadores de doenças hepáticas têm contraindicação do uso do citrato de clomifeno devido à metabolização do citrato de clomifeno ser de forma hepática. Então, se o indivíduo tem uma deficiência de metabolizar isso aí, ele tem contraindicação para o uso desse tipo de medicamento. Segunda contraindicação são tumores hipofisários. Prolactinoma como um todo. A gente tem que lembrar que o citrato de clomifeno vai ter uma ação central, vai ter uma ação na hipófise e no hipotálamo. Então, se você tem um tumor que se localiza na hipófise e no hipotálamo, você não pode ofertar esse tipo de medicamento para ele por fazer com que esse tumor possa crescer de uma forma mais agressiva e mais rápida. Então, nesse tipo de paciente aí, está contraindicado o uso de citrato de clomifeno. A terceira contraindicação é o câncer de próstata. A gente sabe que o citrato de clomifeno vai aumentar níveis de testosterona. Então, se o paciente já tem um diagnóstico de câncer de próstata e tem níveis de testosterona normais ou relativamente baixos, você ofertar a testosterona para ele, esse câncer de próstata pode começar a aumentar de tamanho e ser prejudicial para o paciente. A hiperplasia prostática benigna também é uma doença prostática, diferente do câncer de próstata. A próstata pode aumentar razoavelmente com o aumento da testosterona. Então, o citrato de clomifeno, nesses casos, também tem uma contraindicação. A gente sabe que a próstata vai crescer até o nível de saturação. Então, existe um tamanho para ela alcançar com a elevação da testosterona. Mas, se o paciente já é muito sintomático devido à hiperplasia prostática benigna, não vale a pena você dar esse tipo de medicamento de cara para o paciente. Primeiro trata o problema prostático, para depois você oferecer um possível citrato de clomifeno. Lembrar que o citrato de clomifeno não vai estimular o aumento de células vermelhas. Quem faz isso é a testosterona, que se liga diretamente à medula óssea vermelha, aumentando as células vermelhas. Então, não é diretamente a função do citrato de clomifeno fazer isso. E a quarta contraindicação são disfunções tireoidianas e disfunções da glândula adrenal. Então, pacientes portadores de hipotireoidismo ou alguma doença adrenal, tipo doença de Addison, por exemplo, ou doença de Cushing, está contraindicado o uso de citrato de clomifeno. Antes de fazer uso de citrato de clomifeno, procure seu médico, converse com ele, peça uma investigação geral do seu caso, vê se o citrato de clomifeno é a melhor opção de tratamento para o seu caso ou não. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui referente a citrato de clomifeno para vocês. Vou deixar um outro vídeo aqui para clube de membros. Aguardo vocês no próximo vídeo.